A Santa Casa de Batatais, Hospital Major Antônio Cândido, está em processo de ampliação dos leitos de unidade de terapia intensiva UTI. O objetivo é aumentar a capacidade de 8 para 20 leitos. O deputado federal Marcos Pereira esteve em Batatais visitando as obras. Essa indicação dos 800 mil reais e em breve será concretizado. É verdade, nós fizemos esse anúncio, é um compromisso nosso com a cidade de Batatais, especialmente com a Santa Casa. Esse valor está sendo processado, infelizmente tem muita burocracia para a liberação, mas a expectativa do governo federal, do Ministério da Saúde, é que esses valores sejam liberados até dezembro desse ano, até o final desse ano. Outros pedidos também foram feitos nesta manhã, né? Sim, foi feito pedido para ampliação, para complemento, porque o orçamento dessa ampliação é de 1 milhão e 300, já foram 800 mil indicados. Então, um complemento de mais 500 mil que nós vamos trabalhar para tentar viabilizá-los. É uma importante contribuição do deputado Marcos Pereira, que tem se mostrado um amigo de Batatais, um amigo da Santa Casa. Quando nós assumimos o governo, essa obra precisava de mais 1 milhão e 300 mil. A prefeitura totalmente endividada, a Covid nos seus piores índices, no seu pior momento. E nós apavoramos e falamos, tem que parar a obra. E isso veio uma correria em busca de verbas, de emendas, de deputados. E agora chegou, chegou a hora dessas emendas, para a gente poder concluir essa obra tão importante, que vai atender tanta gente, não só da nossa cidade, como da nossa região. O que falta para terminar? Olha, a gente entra agora na fase, assim, cara e complicada, que são os fechamentos. A parte de ar-condicionado de uma UTI, ela é muito cara. É de 300 a 400 mil reais hoje, e a gente está vendo toda hora aumentos, né? Todas, assim, os apoios para leitos que tem, que também são caros. É tudo muito diferenciado numa UTI. Você tem que ter piso adequado, não é um piso cerâmico, como a gente está acostumado a ver. Então, assim, por isso, e outra coisa é o seguinte, tudo que você encomenda hoje, eles pedem 60, 45, 90 dias. A média é essa, 90 dias para poder entregar qualquer coisa. Então, essa também é uma preocupação nossa. Então, a partir de quando o dinheiro estiver na nossa conta, que a gente puder fazer essas compras, é, no mínimo, 90 dias para a gente poder terminar. A verba deve vir esse ano ainda, no final do ano, e aí a obra é uma obra rápida, que hoje em dia é construção e já está na fase de reboque já. Então, eu acredito que até o meio do ano que vem, com certeza, se Deus quiser, nós vamos estar inaugurando essa obra aí da ampliação da UTI. Estou no meu primeiro mandato, deputado federal, eu vim aqui na época, em 2018, na pré-campanha, e falei que se eu fosse eleito, nós iríamos ajudar. E hoje, então, confirma isso, porque um compromisso assumido é um compromisso cumprido nesta etapa. E também acho que é importante, se você me permite, registrar que, na região toda, são mais de 48 milhões de recursos apontados para as várias prefeituras daqui da região.